Eu vou pegar o pão dele pra cantar pra você ver, não é? O povo de antigamente. Pega o pão, pega o tarot e pega o mineiro. Vamos. A cinhazinha tá sentada, tão serena, tá passando uma novena, ela convida sua amiga pra olhar. E a menina do outro lado da calçada, distraída, apaixonada, com seus olhos que não param de sonhar. Na sexta-feira, lá na sala de reboco, tem forró, cirão de coco e a galera que não para de dançar. Pesadu, quinto, pé de quenga e madinho, andam sempre coladinho, com a cachaça pendurada pra tomar. Pega o pão, pega o samba, do joar. Tá cana, cachaça, a gente toma Tem missa na praça, alguém vá rezar O tempo não para e não vai mudar O seu prefeito era um cara de respeito Mas depois que foi eleito, foi-se embora lá pra banda do Ceará A minha sim, ela na casa da isquina Onde enquanto uma menina tem gozinha tão doidinha pra brincar Precisa tomar cana na tigela, se casou com uma banquela E hoje em dia já não para de apanhar Cabeleira é uma lá de primeira, faz a noite companheira Quando tem alguma coisa pra roubar Coca, cabaça, o meu do joar Tá cana, cachaça, a gente toma Tem missa na praça, alguém vá rezar O tempo não para e não vai mudar A sinhazinha tá sentada com serena, tá passando uma novela, ela convida sua amiga pra olhar E a menina do outro lado da calçada, distraída, apaixonada com seus olhos que não param de sonhar Na sexta-feira lá na sala de reboco tem forró, cirã de coco e a galera que não para de brincar Benzé do pico, faz de quem ganha o maguinho, andam sempre coladinho com a cachaça pendurada pra tomar Benzé do pico, cabaça, o meu do joar Benzé do pico, tá cana, cachaça, a gente toma Benzé do pico, tem missa na praça, alguém vá rezar Benzé do pico, o tempo não para e não vai mudar O seu prefeito era um cara de respeito, mas depois que foi eleito, foi-se embora lá pras bandas do Ceará A minha sina lá na casa da esquina, onde conta uma menina de engolzinha tão doidinha pra brincar Benzé do pico, se se toma cana, ela tigela, se casou com uma banguela e hoje em dia já não para de apanhar O cabeleira é um malado e primeira, faz a noite companheira quando tem alguma coisa pra roubar Benzé do pico, cabaça, o meu do joar Benzé do pico, tacando a cachaça, a gente toma Benzé do pico, tem missa na praça, alguém vá rezar Benzé do pico, o tempo não para e não vai mudar Eu cantava, o batuque era diferente, não era como agora, então o batuque era diferente, acaba cantava, né? O dom da casa, a linda flor, odeia o povo com amor O dom da casa, a linda flor, odeia o povo com amor O tim-tim-tim, o ta-ta-ta, sustenta meu tempo na poeira voar O tim-tim-tim, o ta-ta-ta, sustenta meu tempo na poeira voar Começava naquele solano, só que a cita antiga hoje, já é modificada O tim-tim-tim, o ta-ta-ta, sustenta meu tempo na poeira voar